Seja bem-vindo a mais uma oração para enfrentar as tribulações com fé e esperança em Deus. Você vai ser visitado por Deus nesta manhã. Deus, Ele vai passar com poder sobre a tua vida nesta manhã. Deus, Ele vai visitar as suas dificuldades, as tuas tribulações. Deus, Ele vai te dar esperança. Ele vai mudar a sua vida nesta manhã. Em nome do Senhor Jesus. Todo sofrimento, toda lágrima, Deus, Ele enxuga hoje do teu rosto. Deus, Ele te dá o novo hoje sobre a tua vida. Deus, Ele vai mudar totalmente a sua história, a sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Para isto, fique até o final desta oração. Para que você não perca a sua benção. Eu quero trazer algo de Deus sobre a tua vida. Que é a palavra dEle. Para trazer uma meditação para a sua vida. E a palavra de hoje, desta manhã, se encontra em Josué, capítulo de número 1, versículo de número 9. Olha o que diz a palavra de Deus. Deus, não tomandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Amém e amém. A palavra desta manhã, ela é também para você. É o refrigério que você precisa sobre a tua vida, sobre a tua alma. Às vezes, nos momentos difíceis, nas tribulações da vida. Tudo tira o nosso foco, tenta apagar a nossa fé. Trazendo, assim, uma cegueira espiritual. Mas olha o que Deus, Ele está falando para Josué. E Ele está falando para você hoje. Para você se esforçar. Para você ter bom ânimo. Não despante, nem espasme. Não esquente a sua cabeça com as coisas que você está passando hoje. Com as tribulações que estão te afrontando. Não se preocupe. Porque o Senhor, Ele é com você. O Deus Todo-Poderoso, Ele é com você. Aonde quer que você andar, Deus, Ele vai estar com você. Ele vai estar abrindo os caminhos sobre a tua vida. Ele vai estar ao teu lado, te abençoando. Você vai conquistar territórios na sua vida. Você vai ser usado tremendamente na mão de Deus. Deus, Ele vai abrir os caminhos. E vai te colocar uma mente de conquista sobre a tua vida. As afrontas que vêm te assolando. As tribulações que você vem enfrentando. Deus, Ele coloca por terra todo o mal. Toda língua de maldição contra a sua vida. Cai por terra hoje. Deus, Ele muda a sua história. Ele muda o seu legado. Ele muda a sua vida de uma vez por todas. Receba o poder de Deus sobre a tua vida. Tenha fé. Tenha bom ânimo. Se esforça no teu caminho. Se esforça nos teus objetivos. Se esforça naquilo que você quer que a vida te dá nesta terra. Se esforça porque Deus, Ele está do teu lado. Deus, Ele tem que ter abençoado. E Ele vai te ajudar nesta caminhada. Não tenha medo. Pastor, mas o inimigo me afrontou. Não temas. Deus, Ele é contigo. Não temas naquilo que aparecer para a tua mão. Deus, Ele coloca você no cargo de excelência. Deus, Ele te dá promoção. Pegue. Não temas. Não tenha medo. Deus, Ele vai te dar sabedoria. E vai estar junto com você. Aonde você andar. Aonde você colocar a planta dos teus pés. Deus, Ele vai estar com você. Em nome do Senhor Jesus. Não se preocupe. Porque Deus, Ele é contigo. E Ele, através do teu Espírito Santo, vai te conduzir nesta vida. Aonde você passar, você vai ser benção. Você vai ter um legado de vitória sobre a tua vida. Em nome do Senhor Jesus. Deus, deixe aqui embaixo, aqui nos comentários, o seu pedido de oração. Coloque aí a sua tribulação. Coloque aí a afronta que está sobre a tua vida. Coloque aqui embaixo, nos comentários. Coloque aí o seu pedido de oração. Agora sim, vamos estar orando. Se você puder, fique em concordância ou até mesmo, ore juntamente comigo, neste momento, nesta manhã. Feche os teus olhos. Coloque as mãos sobre o teu coração. E fique em concordância comigo. Soberano Deus, Pai Eterno. Eu, juntamente com esta pessoa, reentramos, Deus, em tua santíssima presença, nesta manhã. Pai, que o Senhor passe sobre a vida, Pai, desta pessoa. Que o Senhor, ó Deus, vai passando sobre a vida deste homem, desta mulher. Que o Senhor, ó Deus, vai visitando, Pai. Vai trazendo ânimo para o coração desta pessoa, para a vida dela. Deus, que o Senhor, Pai, vai dando sabedoria da tua graça. Que o Senhor, ó Deus, vai quebrando todos os grilhões, toda a atrapalhação que está, Pai, assolando a vida desta pessoa. Que o Senhor, ó Deus, traga o novo. Que o Senhor, ó Pai, faça a Deus o renovo. Que o Senhor, ó Pai, mude a história desta pessoa. Que o Senhor, ó Deus, traga, Pai, a paz que ela está te pedindo. Deus, que o Senhor vai visitando todas as dificuldades da vida que ela está sofrendo. Que o Senhor, ó Deus, vai quebrando toda a tribulação. Todo o mal lançado para destruir a vida desta pessoa. Pai, coloque por terra todo o dado, todo o mal inflamado pelo inferno, pelo inimigo, para destruir a vida desta pessoa. Pai, que o Senhor guarde a família. Que o Senhor, ó Deus, guarde o trabalho. Que o Senhor, ó Pai, guarde os filhos. Que o Senhor, ó Deus, vai tomando conta, Pai, da casa, das finanças deste homem, desta mulher. Que o Senhor, ó Deus, quebre, Pai, de uma vez por todas, todos os grilhões lançados e enviados. Todo o espírito de inveja, todo o espírito de olho gordo, todo o mal lançado sobre a vida desta pessoa. Eu repreendo agora, toda a maldição vai saindo agora. Em nome do Senhor Jesus, todo o mal caia por terra, vai saindo agora. Da vida desta pessoa aqui nos comentários, você que tem trazido problemas para esta pessoa aqui nos comentários. Você que tem jogado esta pessoa no vício, nas drogas, no alcoolismo, toda a tripulação sobre a vida deste homem. Sobre a vida desta mulher aqui nos comentários. Eu repreendo agora, Espírito que tem trazido vício, Espírito que tem jogado esta pessoa no jogo, nas drogas, na bebedeira, na prostituição. Eu te repreendo agora. Sai, vai embora. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que o Senhor, ó Deus, vai trabalhando poderosamente, grandemente, Pai. Que o Senhor, ó Deus, vai quebrando, Pai, as barreiras, as assolações da vida deste homem, desta mulher que ora, que está juntamente comigo, nesta manhã, nesta oração. Pai, que o Senhor vai dando da Tua graça, do Teu poder, da Tua sabedoria, do Teu Santo Espírito, Pai. Que o Senhor vai abrindo a mente, que o Senhor, ó Deus, vai trabalhando poderosamente, tirando todo engano, todo mal, tudo que tenta, Pai, destruir e acabar com a vida desta pessoa. Que o Senhor, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, proteja ela com os Teus anjos, com o Teu poder. Que o Senhor, ó Deus, guarde ela de toda obra, de macumba, de vudu, de feitiçaria, todo dado para que ela sofra. Aqui nesta terra, que o Senhor tire dela. Que o Senhor, Deus, dê sabedoria para ela sair da tribulação, para ela sair do sofrimento. Que o Senhor, Deus, vai ajudando ela, vai puxando, Pai, esta pessoa, Pai, deste mal. Vai tirando ela, Deus, destas perseguições, em nome do Senhor Jesus. Vai fazendo a Tua obra completa. Vai enchendo ela, Pai, de paz, de alegria. Vai restaurando, Pai, a vida deste homem, desta mulher, de uma vez por todas. Em nome do Senhor Jesus. Que o inimigo, Pai, fique envergonhado e confundido. E que o Senhor, Deus, exalte esta pessoa que está, Pai, buscando a Tua face, a Tua presença, por resposta sobre a vida dela nesta manhã. Que o Senhor abençoe poderosamente, grandemente, em nome do Senhor Jesus. É isso que eu te peço, Deus, com fé e já te agradeço. Amém e amém. Deus te visitou nesta manhã. Deus, Ele passou com o Seu poder, sobre a Tua vida. Deus, Ele já tirou toda a tribulação, todo o mal lançado, sobre a Tua vida. Tudo o que foi mandado, para ter destruído, já caiu por terra, já saiu de sua vida. Deus, Ele traz o renovo, o novo, sobre a Tua vida, em nome do Senhor Jesus. Jesus, se você não é inscrito neste canal, se você entrou nesta oração, não é à toa. Foi Deus quem te trouxe aqui. Então, se inscreva aqui neste canal, para que seu nome esteja escrito aqui, e você esteja debaixo de oração, de intercessão, para você ter uma cobertura espiritual. Se inscrevendo e ativando o sino de notificações, você também vai receber orações em sua vida. Às seis horas da manhã, às dezoito horas da noite, e às zero horas, à meia-noite, todos os dias, você vai receber três orações para edificação da sua vida, e a sua vida vai melhorar. Compartilhe esta oração com dez pessoas, para que Deus faça uma obra poderosa, na sua família, nos seus amigos, e nos seus colegas também. Envie para as pessoas que você ama, para Deus fazer a obra poderosamente. Eu sou o pastor Jefferson Anderson, me ajude aqui neste canal, deixe o seu gostei. Até a próxima oração, Deus te abençoe.